Bom, tamo de volta, hein? Por enquanto acho que só eu que tô de volta. Nem começou ainda. Tô de volta! E eu tô tentando colocar o telefone pra cá pra não... Pra carregar e continuar aqui. Fala, Guga. Boa noite. Agora o assunto vai ficar bem interessante também, hein? Cadê a doutora? Será que ela correu no banheiro também? Bom, quem quiser já ir mandando perguntas, dúvidas, pode ir mandando aí na... Na interrogação. Poxa, tá difícil aqui com o telefone, mas eu vou me ajeitar. Que a gente já vai... Pô, eu preciso de um carregador maior. Agora vai. Cabo do carregador. Pronto, doutora, chegou. Tô de volta. Hello! Pessoal tá chegando aí também. Deixa eu ver se tá carregando o telefone, que às vezes põe... Tudo certo, carregando. Oi. E agora, hein? Como que a gente começa? Então, acho que a gente pode começar pelo psicodélico e aí explicando, chega no DMT que tal. Pode ser, como você quiser. Então vai. Acho que primeiro pode ser legal falar por que que você sugeriu esse tema. Bom, duas questões muito interessantes. Primeiro, porque a meditação, ela pode liberar o DMT. E a pessoa, quando fica com muito estresse, muito forte, também não é comprovado, mas estão, digamos, dizendo que isso também pode liberar o DMT. Então, muitas pessoas que não sabiam meditar, meditaram uma vez, tiveram supostamente despersonalização e pessoas com estresse muito grande também ficaram desconectados e ficaram com essa despersonalização. E pelo assunto que eu acho o seguinte, eu já usei psilocibina, conheço pessoas que foram, largaram crack, largaram heroína com esse tratamento. Então, assim, na minha opinião, pelo que eu tenho visto, é um dos melhores tratamentos que tem, os estudos estão começando, crescendo muito mais e eu acho que tem tudo pra dar certo, pra ser, assim, um dos melhores tratamentos que possa ter de doenças mentais. Eu não posso garantir, eu não tenho certeza, mas eu acredito que na época que eu tava fazendo micro dosagem de psilocibina, eu não tive enxaqueca com aura. Ó, super. É observacional, né? Sim, eu não sei se é porque eu tava muito feliz naquele tempo e não tava treinando tanto, porque eu tava comendo tudo errado. Eu tava assim, eu quero que se dane tudo, eu vou comer o que eu gosto e tá tudo bem. E eu não sei o que aconteceu, mas eu não tive aura. E eu tava comendo glúten, eu tava comendo só porcaria. Olha, imagina se o negócio consegue segurar, né? A força da dieta. É fogo. Isso, é isso. O que eu tô acompanhando, né? Porque isso não é de prescrição livre. É estudos, são estudos que têm sido feitos. E eu tenho colegas que já estão fazendo isso aqui no Rio de Janeiro. Eu conheci o Cidata Ribeiro, ele é um neurocientista lá do Rio Grande do Norte. E eles têm o Instituto do Cérebro lá, que é uma instituição muito respeitada no nosso país. E eles também estão estudando os psicodélicos. E por que que as pessoas estão estudando, né? Primeiro, na verdade, eu achei importante assim, o que que é psicodélico, né? É um tipo de substância que produz alucinação. Então, a gente já conhece essas substâncias na medicina. Não só as naturais, mas as sintéticas, que são criadas na farmácia, né? Pela indústria farmacêutica. E a maioria era um teste de uma molécula pra um determinado fim. E se viu que ela tinha outros efeitos. Num primeiro momento, tipo o MDMA, deu problema. As pessoas, não, mas não pode ser esse efeito. Então, eles pararam o estudo dentro da parte legal da coisa e ele ganhou as ruas. Mas, dessa forma, fazendo testes terapêuticos, a humanidade pediu pra indústria farmacêutica voltar a estudar. E é o que está sendo feito hoje. Então, assim, é o renascimento das drogas psicodélicas. Que foram utilizadas desde que o mundo era mundo. Lembrando que a evolução do planeta Terra começa lá do ser unicelular, que vai se amontoando e vai criando formas mais complexas de vida até chegar no ser humano. Então, a gente é o final. Agora, eu quero te fazer uma pergunta. Pela minha experiência que eu tive com os cogumelos e por tudo que eu tenho estudado, eu vi uma teoria de que o homem evoluiu do macaco. Eu não sei agora de cabeça. E teve um período que teve escassez de alimento. E os macacos não tinham o que comer. E aí, eles comeram os cogumelos. E eles começaram a caçar melhor, começaram a reproduzir mais. E foi, 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 se transformou no homem. Então, isso tudo vão ser suposições. Porque é difícil a gente achar um resto de hominídeo anterior com o sistema digestivo que tem o cogumelos. Mas, sabe-se lá, né? A tecnologia humana vai evoluindo. Eu sou uma pessoa que eu nunca digo nunca. Porque, pra mim, ó, já vi cada coisa que tudo são possibilidades. O que eu sei é que o ser humano é muito curioso. Nós temos essa capacidade de peculiaridade. A gente adora experimentar uma coisa nova e diferente. E é óbvio que você tá morrendo de fome. Tu olha o cogumelinho. Eu, particularmente, amo cogumelo desde pequena. Então, aquilo, pra mim, é muito apetitoso. Ah, é que não vai comer? Então, assim, deve ter morrido um monte de gente nesse meio de caminho. Por quê? Porque a gente sabe que muitos deles são venenosos, né? Porém, sabemos que muitos também são medicamentos poderosos e outros alimentos poderosos, poderosos. Então, fica difícil, né? A gente dizer assim, ah, não, não comeu cogumelo. Comeu, come até hoje. Você não faz risoto de shiitake, gente? Não faz estrogonofe com champignon? Então, tá tudo certo. Só que tem um detalhe aqui que é muito importante. A indústria de patentes. Quando o compromisso da humanidade passou a ser criar novas moléculas pra que estas fossem patenteadas e quem as criou explorasse esse lugar sozinho, né? Por 7 a 10 anos, depende da patente. Foi aí que mudou tudo. Foi aí que ali na década de 50, 60, é mais ou menos a mesma época que a cannabis também é proibida. Isso quem fez foi o Richard Nixon, em 1961. Ele começou uma perseguição, vamos dizer, às drogas, inclusive a estas, que eram bem utilizadas. Década de 60, 70 ainda conseguiu alguma coisa. Depois virou aquilo bem marginalizado como era até ontem. Por quê? Porque agora, aqui eu peguei só algumas referências. Mas já tem estudos acontecendo na Inglaterra, tem estudos acontecendo no Brasil, tem estudos acontecendo nos Estados Unidos. Muitos. Então, tem algumas coisas que, contrafato, não é argumento. Então, você vem dizer pra mim que uma planta que toda uma vida tratou a humanidade. Então, eu trato muita gente com cannabis. E o THC, que é uma das moléculas da cannabis, que é uma planta, ele tem essa atividade psicodélica, psicotrópica. Mas se eu te falar que até o café tem. E aí, você tá falando com um dos maiores exportadores do mundo, senão o maior. Com licença. Café pode. Mas, Thiago, é essa? That's the point, man. Onde que tá? Por que que as coisas não fazem tanto sentido quando a gente olha o big picture ali, aquela grande história? Depois, quando você começa a esmiuçar melhor, você começa a entender direitinho. Não é? Tá claro. Fica claro. Então, hoje, por exemplo, nos Estados Unidos, você mora aí, você sabe disso que eu tô falando. Você deve ver no noticiário, diariamente, notícias sobre isso. Existe uma coisa chamada crise opióide. Certo e errado. Totalmente certo. Conhecido meu morreu disso. Nem me fale. Sinto muito. São muitos jovens que estão perdendo a vida. Não só os jovens, mas jovem a gente se condói mais. Jovem ainda tinha uma história pela frente. Jovem... Campeão de MMA. Não pode estar enterrando. Era um campeão de MMA, acredita? Ai, que dó. Claro que acredito. Porque ainda mais os campeões, os atletas de alta performance, eles são altamente exigidos e demandados. Então, eles dão conta de só Deus sabe como, né? É muito engraçado isso, assim. Como o cara abre mão da vida dele, da saúde dele, pra poder entregar aquilo que supostamente espero. Eu admiro isso, sabe? Um atleta mesmo. É uma coisa assim que vai com dor, vai todo estupiado e vai. Grado. Bom, aí a história humana usa, então, os psicodélicos pra se cuidar há muito tempo, tá? Muito tempo. Desde que o mundo é mundo. Desde que a gente evoluiu, sei lá, do macaco, da onde que veio. A gente já usava esses recursos. Será que a galera fazia festa rave na época da pedra e ficava todo mundo muito louco, curtindo com uma luzinha? Acho que não. Acho que nesse caso era mais assim, olha, tô com uma dor de garganta. Fala, ó, come aquele cogumelo ali que é maravilhoso. Aí no final a pessoa, gente, mas olha, fazia tempo que eu não me sentia tão bem. Passou a dor de garganta e eu tô ótima. É assim que surge a medicina, na observação. Já a outra amiguinha que comeu, outro cogumelo morreu, a gente já anota direitinho. Fala, ó, aquele ali mata amiguinhos. E não come, certo? Mas aí surge o humano patenteador. Que devia ser um homo sapiens diferente do resto, tá ligado? Pra acabar com a brincadeira, né? O homo sapiens patentes. E esse não quer mais que você utilize a natureza como recurso terapêutico, nem alimentar. E se você souber que isso existe, você vai ter sua cabeça arrancada, porque não pode estar falando disso e tudo mais. Então, graças à ciência, às discussões, à internet, a gente pode falar sobre isso aqui agora, ó. E aí eu vi que o mundo todo tá estudando, como foi com a cannabis, né? Quando eu comecei a estudar, falei, ah, só eu não, o mundo inteiro, amor, o mundo inteiro. Então, o nome psicodélico, olha que legal, a composição vem do grego. E é psique, que é alma, e delen, que é manifestação. Então, os medicamentos psicodélicos ajudam na manifestação da alma. A coisa vai ficando profunda e melhor. No Brasil, já existem algumas clínicas, agora fique pássaro, na área de dependência química, que tem feito, sim, estudos, tá? E utilizando legalmente uma substância chamada ibogaína. E a ibogaína é o princípio ativo da raiz africana chamada iboga. E essa substância não é proibida aqui. Agora, o MDMA é, a psilocybina é, o LSD é. Eles podem ser usados pela ciência, o que começou a ser feito agora por pouquíssimo tempo. E se a gente pensar, então, em termos de estudos, eu fiz uma pesquisa super rápida no Google Acadêmico, e lá tinham 16.200 referências. Uau! Isso só procurei o quê? Psychedelic drugs. Se você colocar treatment, medicine, vai colocando outras palavras-chave, você, sempre em inglês, por favor, tá, gente? Desculpa, mas é uma condição da ciência. Se você busca a palavra-chave em português, você vai ter 30 estudos. Você busca em inglês, tem 17 mil. É isso. Então, quem não fala inglês, vai no Google Tradutor. Você escreve em português a palavra que você quer saber, ele vai te dar a palavra em inglês. Você copia e bota lá no Google Acadêmico ou no PubMed, algum buscador que você goste, e você vai ver quantos artigos acadêmicos, científicos existem citando as drogas psicodélicas como um tratamento médico. E a Unifesp, que é aqui uma instituição muito respeitada no nosso país, em saúde mental, inclusive, né? Eles têm um manual, uma cartilha, e aí eu peguei deles uma classificação legal. Porque eles dividem as drogas psicotrópicas em três. As estimulantes, que deixam a pessoa high, as depressivas, que deixam down, e as perturbadoras da atividade do sistema nervoso central. Adivinha onde que estão as psicodélicas? Óbvio que nas perturbadoras, né? Não podia. Tá lá. Tá tudo bem, então tudo bem. A gente tem, como outras representantes das perturbadoras... Então, vou dar um exemplo aqui. Das depressoras do sistema nervoso central, que são outras psicodélicas ou psicotrópicas. Álcool é. Qual a novidade? O povo todo toma sua cerveja. O povo todo toma sua vodka, seu negócio, seu gin. Qual a novidade? Não tem nenhum benefício, né? Não. Assim, ó, peraí. Vamos dizer que você tem uma dieta adequada, você tem atividade física adequada, hidratação, sono. Tua vida... Aí você bebe um cálice de vinho de boa qualidade, tinto. Né? Junto com a tua refeição. Isso já tá comprovado que é muito bom. Agora, pra todo mundo, não. Se a tua família tende a ter câncer estrogênio-dependente, eu não recomendaria pra você o uso desse reveratrol, porque ele é um estrogênio mimético. Ai, quanta palavra difícil. O resveratrol imita o estrogênio humano. Então, a gente usa em determinadas situações. Ele pode ser um excelente vasodilatador, pessoas que têm pressão alta, mas aí qual é a diferença de você beber uma taça por dia que teu cardiologista mandou, teu clínico, e você ser um abusador do álcool? Então, é isso que tem que ver. Entendeu? Qual é o uso da coisa? Como é que você tá fazendo? Ó, a Laura falando da ayahuasca. Sim, super comum, gente. É usado até pra outras coisas, que não só a viagem psicodélica ou o tratamento mental, que a gente também vai falar. Então, tem os bensos diazepínicos, que é um problema também muito sério. Bensos diazepínicos e opioides é o teto da medicina. Chegou aqui, o colega fica sem lugar, porque ele vai te desmamar do antidepressivo, ele te dá o bensos diazepínico, se você tá com dor crônica, ele te passa uma morfina, que é um opioide, e depois daquilo ali, ele tá ali agora. E a pessoa tá viciada em drogas. Legais, prescritas. Qual a diferença? Nenhuma. Nenhuma. Quimicamente, as moléculas são diferentes, mas o que tá causando dentro de você? Aqui. E aí a gente pega um exemplo, a ritalina, que é uma famosa hoje em dia, que na verdade é uma metanfetamina, é uma anfetamina, o metilfenidato. E ela tem 50 anos de uso, e você dá pro seu filho, você confia. Os estudos mostram, e aí eu te falo, por que não foram feitos esses mesmos estudos com o cogumelo, com a ayahuasca, com a ibogaína, com o DMT puro, porque é aí. O que é o DMT? É um lugar pra gente chegar. Já vamos. Então, pera, o que é DMT? Segura essa aí, que já vamos lá. Bom, os inalantes, por quê? Porque psicotrópico, gente, pode ser a cola, a tinta, o removedor, que as pessoas inalam. Então, isso é a vida, né? De verdade, falando assim, na recriação do adulto. Esse nome recreativo é horrível, não poderia jamais ser usado. Remete a coisas infantis, não é? Então, acho que é o que o ser humano adulto faz, sei lá, pra sair do estado natural dele e sem acompanhamento médico até ontem também, o que não era legal e terapêutico. Porque a proposta do uso dos psicodélicos é com acompanhamento 100%. E microdose, que foi o que você experimentou, não foi? Tudo. Mas eu, eu, depois posso falar isso daí depois, eu prefiro dose alta em vez de microdose. Olha que interessante. Minha experiência. Mas aí é que é, tu já tá num outro nível, talvez, então, é aquilo, eu começo o tratamento do meu paciente com dose baixa e vou aumentando conforme a necessidade. Você já se testou, você fez o teste terapêutico e viu que pra ti a dose é maior e deve ter lá seus motivos pra isso, né? Mas o que eu acho interessante a gente pensar é que é super normal você saber que uma mulher da sua família toma uma anfetamina pra emagrecer, por exemplo. E isso é um psicotrópico também, é um psicodélico. É normal. É. Tomar remédio pra emagrecer é super normal. E se eu falar que toma ayahuasca, cogumelo, então aí é um crime. Meu Deus, gente, como assim? Mas você não tem medo de ficar maluco, de nunca mais voltar, piriri. Olha, tem que ter. Por quê? Porque essas experiências feitas fora do ambiente controlado, você não tem como saber o que vai acontecer com você. Então você tem que estar muito bem monitorado, acompanhado, alimentado, tudo aquilo que a pessoa consciente sabe que tem que fazer quando vai submeter uma experiência importante, inovadora, que ela nunca foi, né? E aí ele fala aqui dessa classificação dos perturbadores do sistema nervoso central, que vem, a origem vegetal é muito importante nesse momento. Então tem a mescalina, que é do cacto mexicano, o THC, que vem da cannabis, não só sativa, né? Da cannabis. A psilocibina, que vem de alguns cogumelos, que se chamam de cogumelos mágicos e tudo. O lírio, que se faz no chá, e ele também tem um efeito psicotrópico, psicodélico muito importante. As plantas trombeteiras, a bumba ou saia branca. E aí os sintéticos, que são feitos no laboratório, que é o LSD, o êxtase, que é o MDMA, o nome, metileno, dióximetamfetamina. Então o MDMA com a ritalina estão ali, primos e irmãos. Opa, então um a gente dá pra criança, e o outro não pode nem a pau. Calma. Né? Tudo vai da tua crença pessoal e da tua experiência de vida. Então se tu tem medo da natureza que foi testada por bilhões de anos, reveja os teus conceitos. Eu tenho medo dessas moléculas em serem inventadas, dessas reinvenções da roda, sabe? Ah, a gente já tem roda aqui, maravilhoso, funciona. Não, não, mas eu tenho que te dar uma outra roda, que essa aqui é a minha roda. Vejam bem, muito melhor. Inclusiva. Inclusive. E aí a gente tem algumas medicações usadas na anestesia, por exemplo, que estão dentro dessa mesma classificação. Tá? Então não tem novidade nenhuma, né? Não é um bicho de sete cabeças tão grande assim, é? Não. É mais uma planta pra cuidar, como chá, chá de camomila. E o que a gente precisa, então? Estudar. E como é que se estuda? Dando isso pras pessoas. Porque o animal, ele não vai conseguir me referir. Uma vez que eu tô falando de substâncias que alteram o status mental e não físico. Talvez. Alguma coisa motora, alguma coisa, né? Ah, essas são tantas substâncias. É claro que algumas pegam em outros lugares. Mas o objetivo da droga psicodélica é a parte mental. Né? Na maior parte das vezes. Então, o que faz a gente ter tanta confiança e segurança em determinadas drogas prescritas e tanta desconfiança e medo disso que a natureza já criou pra gente há tanto tempo. E sabendo que nós temos receptores pra receber essas moléculas, que a gente tem como excretá-las se tiver numa dose adequada. Então, acho bom a gente se perguntar por que que a gente confia tanto naquela que vem na caixinha e não nessas. Então, entendo que a população deva solicitar isso pra autoridade competente pra que os estudos realmente aconteçam. Porque a gente quer que seja estudado. Né? É muito importante a gente ir pra outro nível. Eu acho que a humanidade tá num outro lugar. Eu acho que a gente não aguenta mais essas velhas verdades que não ajudaram ninguém a não ser aquela mesma meia dúzia de sempre. Né? A gente não aguenta mais populações inteiras sofrendo. Ver jovens que não conseguem concretizar a vida porque a vida ela é dura ela é luta mas ela vale muito a pena. E como é que as pessoas não tão tendo recursos internos que a gente busca do externo também. Mas pra viver uma vida plena feliz e sem precisar buscar praticamente o suicídio coletivo. Né? Utilizando essas drogas que deixam as pessoas em condição de vida tão ruim. Né? Com certeza. Acho que o principal mesmo é a gente saber que isso funciona. E daí eu queria saber Tiago como foi que você chegou na tentativa primeira de uma substância natural psicodélica. Como é que chegasse aí? Quem que te falou? O que que tu tava passando? Vamos lá. Quando eu tava com despersonalização e desrealização foi aquele caos e queria pesquisar e tentar melhorar e nada adiantava. nada, nada. Absolutamente nada. Até que teve o foda-se que eu contei na live da semana passada e tal. Foi incrível. Mas foi muito interessante quando eu vi um documentário que inclusive tem lá no meu canal que chama DMT a molécula do espírito. E também tem pesquisas científicas falando sobre o DMT. E aí o que que acontece? Eu não vou contar tudo porque senão a gente vai ficar acho que umas 4 horas mas eu vou tentar resumir. Eu já fazia umas técnicas de meditação antes sem saber que era meditação. Então aqueles negócios que eu tinha tudo lá que eu trabalhava antigamente era uma meditação sem saber tanto que quando eu fui fazer o curso de formação com o meu professor de yoga de Hatha Yoga ele falou assim bom o que o pessoal demora tantos anos para chegar para alcançar você chegou de uma forma diferente então você vai saber fazer só a teoria e a técnica porque você já chegou nesse estado então digamos o que eu entendi foi o seguinte bem resumido o que me fez ir atrás disso foi se a gente está muito nervoso como dizia aquelas pesquisas científicas nosso corpo se desconecta pela liberação do DMT do nosso corpo se a gente medita entra em trans religiosos a mesma coisa acontece no nosso nascimento e na nossa morte também então eu falei poxa eu estou assim o tempo inteiro e eu fazia muito jejum antes mas assim era 10 dias de água 15 dias 7 dias por questões espirituais fazia muito 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 isso daí é uma das coisas que você estressa o corpo e libera o DMT também então na minha cabeça eu estava assim bom o caminho é encontrar algum lugar para usar isso daí mas na época se é bom ou não eu ter usado naquela época eu não encontrei eu fiz as técnicas que eu já fazia mesmo de meditação e tal e pum me conectei de volta foi assim eu até brinco nos vídeos eu falo assim se você está sentindo desconectado tem técnica para você te conectar você não precisa às vezes de remédio não precisa de alimentação você está bem se você está saudável existe técnica para você se conectar mas aí eu já conecto e super funciona totalmente totalmente e eu já conectado eu já digamos bem é como você falou tinha todo aquele negócio da luta da vida eu falei poxa e agora fiquei aí 10, 12 anos atrasado e agora e nervoso estressado e assim quando eu ficava ruim eu achava digamos as críticas de despersonalização eu achava que eu ia morrer porque misturava pânico despersonalização era um caos né então eu comecei a estudar bastante sobre o budismo também estou tentando resumir se eu estiver falando demais vocês me cortam aí para eu tentar resumir mais e eu vi que os tibetanos eles estudam muito sobre se preparar para a morte então eles meditam desde pequeno para estar pronto para morrer então o principal dos budistas tibetanos é estar pronto para a morte eles até perguntam se você já se sente pronto já está apto para morrer e tal porque é algo máximo para eles gente que legal e aí eu comecei ok vou viver como se eu fosse morrer hoje porque eu sentia que ia morrer mesmo então eu comecei a trabalhar tudo isso daí foi tranquilo eu falei bom mas eu não estou mais mal estou bem e agora seria interessante eu usar isso daí para ver se realmente eu estou pronto para morrer ou não né e nada não encontrava não sabia como usar como fazer minha esposa tinha falado com um psiquiatra daqui da Califórnia daqui não né que eu estou em Nova York agora lá da Califórnia que ele faz tratamento com pessoas com câncer com psilocibina e ele falou assim por horas ele deu uma aula ele falou que foi incrível assim contou diversos assim diversos benefícios ótimo ele falou olha tem esses lugares que pode fazer estudo com você esse 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 tal tem de DMT de psilocibina tem um monte de coisa e aí eu também não achei e aí eu consegui estava já digamos bem na época mas aí eu consegui descobrir que uma cidade na Califórnia já é legalizado então a pessoa pode usar psilocibina numa boa que legal aí o que vende na farmácia então eu não sei como que funciona porque era uma cidade bem do norte eu estava digamos para o sul mas eu encontrei terapeutas na Califórnia que vendem e que fazem tratamento com psilocibina só que como era muito caro eu falei bom vou sozinho vai eu e minha mulher e vamos lá e eu comecei com as microdoses eu não sentia praticamente nada não via nada diferente nada mas era uma alegria assim gigantesca e era o cogumelo in natura ou uma sugestão é in naturalzinho aí eu pegava você engole ou fica dentro da boca sublingual tipo assim mastigava não ia mastigando e comia em jejum eu não lembro se era acho que duas vezes por semana que usava que ele tinha indicado foi na época que para mim estava tudo uma alegria podia estar caindo o mundo podia era só alegria e eu totalmente consciente concentrado entendeu tudo perfeito eu falei você quer saber de uma coisa eu vou comer glúten não estou nem aí se morrer eu morro feliz e não tive um chaqueca só que eu não estava treinando forte então eu não sei se tem a ver ou não mas foi um momento assim incrível e aí eu consegui o DMT eu falei oi aí é a molécula certa que isso era um pó era um comprimido era o DMT cristal cristal que era o pó né e aí digamos eu já sabia tomo o que era estava preparado e tal e a primeira vez esse meu amigo estava tão ansioso que eu ia usar isso daí que ele queimou e não deu efeito aí ele deixou comigo eu descobri com um xamã brasileiro como fazer e tal ok bom agora vai e aí foi muito engraçado porque eu usei você fuma ele né e aí foi como se tivesse digamos eu entrado num foguete eu comecei a ouvir assim e eu senti que eu ia decolar assim digamos foi essa sensação foi parou nossa ainda bem né gente a gente tinha queimado o resto da outra vez então a gente brinca da risada até hoje porque gastou a dose que era e era como se o foguete não chegou aonde devia porque foi e parou é aí é que tem que estudar qual é a dose né sim pra cada um mas aí dessa experiência pra frente você melhorou uma condição que até então não tava legal sim aí foi demais mudou assim muita coisa a forma de pensar de ver as outras pessoas foi um negócio assim totalmente diferente digamos porque parece que a vida muda a vida fica mais colorida mas aí tem uma questão que é mais interessante eu não me dei por satisfeito eu falei eu usei a microdose de psilocibina foi bom e tal eu falei mas agora eu vou usar bastante mesmo igual puxa me fugiu acho que é o McKinnon que fala pra você usar alta dose no escuro tem 5 gramas que ele fala pra usar no escuro eu falei bom então agora vai ser assim só que aqueles pequenininhos tinham acabado os que eram de microdose e eu consegui aqui já tem de tudo era uma barra de chocolate caraca então eu vi que o seguinte era acho que 2 quadradinhos que era pra comer que era dose e uma super dose seria 3 isso aí você já ia comer então o outro era inalado e esse é vioral é isso o cogumelo era comer o DMT que era fumando o DMT e aí no que eu fui em jejum isso daí foi muito assim eu já tava preparado digamos assim hoje eu vou encontrar com a morte ou morre ou não mas vai ser uma delícia semelhante ao DMT né então eu tomei água com limão que isso daí dizem que potencializa e ajuda a digestão e comi os 3 era o máximo que podia digamos assim recomendado e não deu nada aí eu fui deitado aí começou acho que uns 5 10 minutos aquela alegria sobrenatural aí eu coloquei a mão eu falei bom já sei como é que é coloquei uma música do Osho que quando o Osho morreu eles cantavam a música pra celebrar a vida que legal né a galera hindus e tal indianos comemoram a morte como um nascimento e aí eu coloquei aquela música e comecei dançar feliz consciente não estava nada alterado aí de repente eu comecei a ver como se fosse um túnel aí eu falei opa chegou a hora aí eu deitei cobrei os olhos e como se eu fosse entrando nesse túnel que ele desapareceu e aí quinta um negócio muito interessante de física porque eu abri os olhos e fechava os olhos era a mesma coisa que eu via era como se meu corpo os átomos do meu corpo começassem a se dissolver e no que eles se dissolviam eles se conectavam com o átomo da cama que era onde eu estava e começava tudo conectada e era como se todos nós somos irmãos era como se todo mundo fosse um só que eu sentisse o que o vizinho pensava a tristeza do outro a alegria do outro foi tipo uma conexão assim gigantesca isso foi esse ano e eu não usei mais porque eu senti que não havia mais necessidade porque foi uma experiência assim tão violenta mas tão violenta tão incrível que não teria assim digamos o porquê disso você sabe que a maioria dos estudos fala exatamente isso Tiago que as experiências são três cinco sete e zera o paciente não tem que fazer mais abordagens e você chegou a revisitar traumas ou problemas assim não precisa falar especificamente mas de vê-los na sua frente porque isso também é um relato bem comum que as pessoas elas resolvem tanto que é muito usado para síndrome de estresse pós-traumático onde a pessoa consegue resolver que foi o papo que a gente teve a ideia de falar disso lembra da amígdala sim que é onde guarda lá o trauma a informação que não se resolveu bem então parece que com o DMT você consegue acessar isso você teve essa experiência ou com você não foi interessante porque é o seguinte eu estava deitado e vendo tudo tudo conectado né e sentindo porque assim não tem como você descrever você sentir o seu corpo se desintegrando era essa sensação se você corta o dedo você sente a dor mas eu sentia ele desintegrando e conectando com tudo eu não sei descrever essa sensação entendeu mas era tipo um matrix sim era tipo isso e aí teve um momento que eu sentia que era como umas escamas estavam grudadas em mim alteração da sua percepção alteração da sua percepção de como você é sim e aí essas escamas eu comecei a ter o entendimento disso daí era como se fosse coisas que não eram boas em mim como eu não sabia lidar de muito do meu jeito de não aceitar as coisas aí eu comecei a ver que até jogando videogame eu não queria ganhar o jogo eu queria ganhar do jeito como eu queria que fosse então eu começava a sentir isso doer arrancando de mim doía eu sentia a física a dor e eu sentia que era isso saindo e a hora que saía pronto tipo assim e aí foi engraçado porque era como se ficou você tá pronto pra próxima vamos tirar mais coisa ruim aí eu vamos aí eu sentia outra coisa em mim numa outra parte do corpo e começava a sair assim e essas coisas você sabia muito bem o que eram sim não era era como isso daí que eu falei de querer que era do meu jeito de às vezes não ter paciência com as coisas várias tem uma lista assim gigantesca foi incrível incrível e legal né então você fez uns 20 anos de terapia numa sessão e aí o interessante é que você fez o seu auto healing mas isso gente não é recomendável pra maioria das pessoas ok porque não é atleta não conhece a mente como você tem o controle da sua e tudo mais mas vale a pena você buscar quem possa te ajudar a Vale travou não 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 tá é porque tinham me ligado aí eu se liguei aí parece uma coisa interessante o seguinte também quando começou que eu via o túnel assim e tal e eu deitei porque eu sabia que ia primeira reação que eu tive eu levantei eu falei foi bem assim eu falei fudeu eu vou morrer de verdade agora agora é sério agora é sério o que eu fui fazer né não é as crises que eu já tive agora é de verdade agora é real aí eu falei não, não, não tá tudo bem eu falei não, deita aí só relaxa só aceita eu falei tá bom não dá pra resistir não pode, pum aí deitei e aí que começou a desintegrar tudo assim em sentido uma coisa que eu falo muito é que pra às vezes você se conectar você precisa desconectar porque às vezes você não tá conectando porque tá com algum padrão de pensamento algum trauma igual você falou isso daí faz um papel incrível na minha opinião pode falar não na minha opinião eu assim minha experiência das pessoas que eu já conversei que eu já já sei de histórias eu acho que vale muito mais a pena a pessoa de âmbito estar preparada pra uma experiência dessa com um profissional com alguém que entenda tá lá numa cama com toda a equipe aí do lado e a pessoa usar uma dose alta realmente ou de DMT ou de cogumelo ter essa experiência porque assim e totalmente assessorado porque isso daí vale mais na minha opinião do que como você falou 20, 30 anos de terapia de tratamento porque você tá de frente sim você tá de frente com o seu eu verdadeiro não tem mentira não tem máscara não tem isso eu não quero não tem nada e com a vida e com a morte também isso é muito legal eu acho assim como eu lido bastante com a morte eu não encaro essa fase da vida de uma forma tão pessimista eu sou como os hindus eu gostaria que na minha passagem tivesse festa mesmo porque é isso vale a pena pra caramba viver eu vivo meus dias super felizes quando acabar a experiência acabou valeu não tem essa de depois eu faço tô fazendo agora é mesmo e é muito interessante perceber como o corpo da gente protege a gente de grandes eventos assim estressantes como nascer como morrer né e aí de repente tu descobre que no meio do caminho porque pô é bastante tempo ficar vivo tu também pode usar esse recurso pra te proteger porque ao ficar aparecendo a humanidade tá tão estressada que ela tá começando a perder a capacidade de se equilibrar né é tanta falta de nutriente é tanta falta de tudo de sono de convivência com pessoas legais saudáveis você vê hoje o mundo da tecnologia as pessoas tão sofrendo muito com depressão de suicídio porque elas passam o dia inteiro só na frente de uma tela não tem mais um sentar com um amigo pra tomar um café almoçar com alguém trocar uma ideia olhando no olho sentir o cheiro do outro isso gente pra humanidade é péssimo então as pessoas tão desenvolvendo muito distúrbio mental e a saúde pública começa a se questionar porque nos países avançados claro né gente onde existe um programa de saúde pública de verdade onde os diretores do país estão preocupados de fato como é que anda a cabeça daquele povo então eles estão começando a ver que a medicina chegou num lugar que ela não tem mais pra onde fugir você deu o que tinha que dar e agora as pessoas não querem mais ficar desse jeito porque elas estão percebendo que elas estão viciadas de fato né elas sabiam disso porque foi dada uma receita controlada tem medicação que você tem que assinar termos de responsabilidade dizendo ó se der problema eu não vou processar ninguém não tô aqui quietinha engoalho o choro e segue vida bacanagem você tá tomando um remédio novo novo porque 50 anos disso tudo é pouco pra caramba se as pessoas tem a coragem de afirmar que a cannabis é perigosa que o cogumelo mata e pica dois que o ayahuasca é um problema sério e a molécula que vem que aos 50 anos é boa tem alguma coisa muito errada na tabela de valores desses seres humanos então o que eu gostaria é que quem precisa de ajuda pra saúde mental não ficasse mais tão tão restrito às possibilidades de tomar remédio controlado que vicia sabendo que se teu intestino não tá legal teu cérebro não vai tá legal que existem já estudos sendo produzidos não só fora do nosso país mas também aqui no Brasil se vocês quiserem procurar ajuda pra esse tipo de terapia eu pode contar comigo não que eu faça mas eu vou encaminhar pro psiquiatra que faz porque eu conheço esse colega aqui no Rio de Janeiro e se for no Rio Grande do Norte também tem um instituto lá que pode acolher essas pessoas porque a gente precisa realmente estudar estudar pra parar de ter medo pra poder oferecer um tratamento mais seguro mais completo e como você mesmo experimentou mais holístico no sentido literal da palavra que significa tudo então você viu o que os físicos quânticos tentam explicar pra gente a teoria das cordas várias teorias da física quântica que explicam que nada tá separado que é a teoria do caos que é a teoria da asda borboleta é tudo a mesma coisa então parece assim que você viu essas teorias olha que coisa impressionante capacidade que tem esse teu cérebro né só que realmente ele teve que ser exposto a essa molécula mas gente isso a medicina faz o tempo todo a gente expõe o cérebro o tempo todo a moléculas qual é a novidade né só quero estudar melhor isso pra indicar melhor e usar com mais segurança e quem sabe colocar dentro do estrogonofe um cogumelo pra deixar todo mundo melhor de saúde no mundo isso são meus votos para a humanidade que a gente não dependa tanto de pílulas mágicas mas sim mais de cogumelos testados e aprovados pelo Inmetro de Deus né com certeza o pessoal mandou um monte de perguntas aqui e eu depois que me ligou eu abri pra ver e agora apareceu de novo só que deu algum erro no Instagram eu tô vendo uns aqui ah então melhor porque aqui eu clico não aparece as perguntas ó vou falar pra você ó o Gabriel falou que ele teve crise de pânico numa meditação depois e depois despersonalização e desrealização provavelmente ele atingiu esse lugar eu bem omitei e acessou lugares que às vezes a gente nem tá preparado pra ir né tem isso tem isso ó o Carlinhos falou que usou cogumelo que foi uma experiência foda tá eu recomendo que você nos relate os seus efeitos porque a gente vai pegando o relato pessoal que é um jeito de fazer ciência peraí nossa entrou muita gente hein gente que legal obrigada ó o Guga falou que conheceu os cogumelos há pouco tempo e vem pesquisando seus efeitos e tudo parece muito promissor quantos disso vocês acham que é real poxa Guga é super real os estudos que eu vi pelo menos eles vêm de universidades muito sérias tipo o John Hopkins o Instituto deixa eu ver aqui se eu tenho esse nome do Instituto aqui ó o Centro de Pesquisa de Psicodélicos do Imperial College London na Inglaterra então só citei dois né um nos Estados Unidos e um na Europa tem aqui também o Instituto do Cérebro no Brasil que são pessoas seríssimas são neurocientistas neurofisiologistas extremamente competentes aquelas pessoas que falam que bom que o Brasil também tem disso né sim eu já conversei com eles são muito bons são incríveis ó o Carlinhos falou que conhece um cara que ficou com despersonalização após usar o LSD super pode acontecer gente ah eu preciso contar uma coisa interessante demais fala tem uma pessoa eu não sei se ele tá na live aqui se ele quiser se manifestar ele pode se manifestar ele falou que ele teve crise de despersonalização desrealização e não sabia o porquê essa história eu acho incrível demais tá e ele não sabia o porquê que tudo mais e tal aí chegou no assunto uma pessoa chegou pra ele e falou o seguinte olha toma esse chá aqui e colocou um copinho na mesa dele que vai te fazer muito bem depois de muito tempo falando com essa pessoa ela confessou isso pra mim aí ele tomou esse copinho era um chá de ayahuasca ele não tinha a menor ideia o que que era isso nossa e aí quando o trem não sabia nem pra onde vai mesmo e aí ele caiu no chão viu um ser pisoteando ele atormentando ele e tocando terror nele tocando um terror gigantesco nele ele ficou apavorado foi pro hospital foi uma história assim gigantesca entendeu aí os psiquiatras dirão que abriu uma crise de pereré aí o diagnóstico mas olha o mais interessante isso foi depois de mais uns meses falando com ele ele falou é Tiago eu acho que você tava certo eu falei por quê ele falou assim eu era uma pessoa muito ruim eu tive muito problema e aí eu cresci na vida e comecei a tratar os outros muito mal e o que aquele ser apareceu pra mim e fez comigo eu fazia com as pessoas na rua no trabalho gente que incrível as compreensões que as pessoas têm pra mim foi incrível isso daí eu falei olha que incrível eu falei você culpa isso de ter te deixado com despersonalização isso curou tua vida eu falei isso mudou tua vida as pessoas não estão acostumadas ao ônus só que é o bônus entendeu mas faz parte assim você não pode dizer que abrir um quadro psiquiátrico valeu não melhor não porque às vezes essa pessoa vai viver uma situação muito complicada dali pra frente só que como é que tu vai saber que tu é sensível a determinada droga XYZW experimentando então o que tem que ter primeiro orientação saber o que você tá fazendo se a droga é de verdade aquilo que tá sendo dito isso é muito sério e não você nem tem ideia né porque ele não tinha a menor ideia o que era isso foi bom foi bom mas aconteceu isso e um outro relato que eu também quero contar de uma pessoa que eu atendi foi incrível foi uma mulher ela queria controlar ela me contou isso que ela queria controlar e mandar em tudo ter o controle de tudo que tava acontecendo na vida na família e tudo mais e ela usou e ela perdeu o controle e aí ela falou que ela estava com despersonalização que isso causou a despersonalização né eu falei opa arrumou a amiguinha e a amiguinha achou que o bom era o outro eu falei mas será que isso não te mostrou que nada tá sobre o controle na vida ai caraca aí foi o processo porque assim a gente escuta a gente falando ah o tal pessoa usou e nunca mais voltou o outro teve problema o outro teve isso mas você já chegou a investigar o porquê disso é e será que nunca mais voltou não era justamente o que ele tava precisando né gente é complexo isso é bem complexo e interessante muito bom ó a Beatriz comentando aqui que a ayahuasca é muito usada na cura da dependência química é mesmo tá inclusive tem estudos sendo feitos na floresta na Amazônia e em lugares que são normalmente a ayahuasca é oferecida na religião né da floresta e que é o santo daime mas também existe desvinculado disso mas normalmente é e assim eles estão fazendo alguns estudos lá porque isso eu também fiquei sabendo de cientistas tá de ouvir mesmo eles falando é sim a ayahuasca sempre foi uma bebida super comum e ainda é só a gente daqui é que tá uma rivotril quer dizer o pessoal né ah o Vitor querido beijo advogado escritor amigo querido a Karina falando chega de preconceitos e tabu obrigada isso mesmo ó minha mãe dizendo que a busca pelas drogas muitas vezes está ligada ao vazio existencial verdade acho que é uma busca quem usa a droga ela tá tentando ativar alguma coisa algum prazer alguma recompensa eu entendo muito assim e aí tem gente que faz isso uma vez na vida duas e nem curte nem foi legal tem gente que super tem que fazer isso mais vezes e aí você vai julgar não dá pra saber né vocês estão de olho na hora que horas são 9h53 já temos sete minutos tá vamos lá então o Gui falou Araújo boa noite tem uma dúvida toda vez que eu consumo canábis eu começo a sentir desmotivado sem vontade é normal é reveja a fonte da sua medicação que a canábis hoje é uma medicação então se você fuma o preçadão da rua você tá pegando uma mangueira inteira uma planta esmigalhando e fumando se você usa canábis medicinal você pega a florzinha de uma planta que é uma parte bem específica e processa ali e faz a sua medicação então é bom você saber o que você anda consumindo tá porque a canábis com alto THC ela pode deixar a pessoa ansiosa ela pode sedar ter esse efeito né de ser em vontade desmotivada então é melhor olhar o que você tá consumindo tá aí a Mari deu uma força aqui pra ele também preta relevante uma pergunta legal porque os psicodélicos são considerados um gatilho pra quem tem predisposição a doenças mentais então porque eles tem que falar mal pra começo de conversa o papo é esse é aqui a gente tá falando basicamente a verdade não temos nenhum conflito de interesse com ninguém o papo é com a gente mesmo que com a galera ótimo então é verdade eu sou eu eu sou uma médica que tá falando que estuda e pesquisa mas é justamente por isso quanto mais tu vai estudando tu vai vendo que as pessoas não sabem de nada e elas querem achar que sabem de tudo e isso é vergonhoso ainda mais na área da ciência que o cientista verdadeiro é aquele que sabe que não sabe nada já começa por aí porque a ciência é muito vasta e é impossível a gente abarcar tanta coisa então como eu aprendi com os advogados eu adoro advogados obrigada é assim o ônus da prova é de quem acusa então hoje quando alguém acusar eu falo isso da cannabis em todas as aulas que eu dou pra todo paciente que eu cuido e pode usar isso pra qualquer substância se alguém acusar a cannabis de causar esquizofrenia ser gatilho essa pessoa tem que provar dependendo do status que alcança essa merda que tá sendo dita ela deve ser processada porque ela tá impedindo que outras pessoas tenham acesso à saúde por uma desinformação e dependendo da sua profissão do que você faz você não pode por pior que seja seu conflito de interesse essa é a grande questão então a gente tem que primeiro estudar muito pra depois dizer ó, isso aqui é assim assado e cozido então se falar o LSD causa problema mental meu, que LSD? que dose? do que você tá falando? quem é essa pessoa? quem me garante que essa pessoa já não era uma predisposta já era toda doente só que ela teve aquela agudização onde tudo ficou mais claro e aí as pessoas se espantam e falam nossa, olha ela é uma doente mental não, ela sempre foi sem ser percebida então tudo isso é a verdade da vida é assim que tem que ser falada a gente não pode mais tratar esses assuntos de forma tão leviana cartesiana e infantil né? ó, Beatriz nem me fale o cambo é maravilhoso eu utilizo isso na minha prática médica é um tratamento feito a partir do sapo quem me ensinou foram meus melhores amigos que são dois lutadores de jiu-jitsu e meus amores eles faziam tratamento lá em Curitiba e me ensinaram que isso existia e depois eu estudando a medicina funcional comecei a tratar meus pacientes com DMSO que é o dimetil sulfóxido e depois eu descobri comprando um livro que o cambo é o pai da alixitida o DMSO do sapo e da árvore então é maravilhoso e cura mesmo gente pra imunidade eu nunca conheci nada melhor vocês têm que ler sobre DMSO por favor olha lá o Ralph Grace gostou ele é o school treina direto que melhora acho isso ótimo vai até exaustão vai dormir que passa isso as pessoas falam sem embasamento isso que traz problemas verdade ó quem que nos aplaudiu aqui doutor Ana Isabel uma advogada super capacitada na área canábica que ajuda tantas pessoas aqui nesse nosso Rio de Janeiro a galera aí ó aprendendo que bom gente muito bom ó minha amiga Ilma obrigada por sua presença obrigada a presença de todo mundo gente amei mais uma vez obrigado o pessoal aguentou as duas horas aí né numa boa foi legal foi foi ótimo tá no meu canal do YouTube a outra live e essas daqui eu vou colocar também e também tá aqui no no meu Instagram então tá tudo cravado vamos fazer a pesquisa enquete e aí acho que enxaqueca já pode ser um bom tema pode ser e pensem a respeito de outros temas que a gente possa trazer pra vocês de uma forma leve descontraída falando a verdade e o conflito de interesse aqui é com vocês o papo é reto então eu vou fazer o fazer a enquete e aí vocês me respondem e a gente vê da live que vem tá tudo gravado Ana tudo certinho isso isso mesmo obrigada muito obrigada gente adorei beijo prém o exame antidoping tem que ver a canábis por exemplo tá liberada agora pela guarda toda porque antes era só o CBD agora até o THC eles liberaram ainda bem viu gente porque olha pra tratar atleta é uma excelente ferramenta a gente pode falar de canábis sim eu só uso CBD viu ai pra nada eu não uso pra nada anti-inflamatório pra nada meu sonho meu sonho meu sonho poder oferecer em primeira linha num preço acessível esse tratamento e é barato não é caro é como tem que ser né ó Miguel nutricionista top gente vocês precisam Miguel Vieira gente feríssima Lucas Gorlin de Curitiba vários profissionais excelentes tá ó Jana médico pra depressão e ansiedade eu atendo e se eu perceber que é pro especialista eu compartilho com o especialista como é normal na clínica médica fazer tá tem muita coisa que eu trato outras não é cada um no seu quadrado né mas o meu quadrado é grandão porque pega tudo é por aí que vai amei Thiago ó uma ótima noite pra você pros meninos aí da academia vocês descansem bem se regenerem plenamente tranquilo e até nosso próximo encontro que é sempre muito feliz estar aqui com certeza então até a próxima boa noite pra todo mundo valeu bom vou dormir aqui abraço obrigada até logo tchau tchau gente tchau